Olá, criançada! Voltamos para o nosso momento de aprendizagem, aqui comigo, para a Marcela, que já estava com saudade de vocês. Agora a gente vai continuar com a aula de linguagens. Vamos lá, continuar aprendendo. Então, já mostro para vocês a apresentação que eu preparei para essa aula. Então, hoje na aula de linguagens, a gente está iniciando uma sequência sobre o tema diversidade. Então, a partir dessa aula, a gente vai começar a falar sobre esse tema nas outras aulas também. Nas aulas de matemática, nas aulas de ciências humanas, tá? E hoje, criançada, com essa aula de diversidade na matemática, diversidade na aula de linguagens, você vai aprender a ler e a compreender diferentes gêneros textuais com a ajuda aí, né, da professora. Você também vai aprender a reconhecer a contextualizar as diferentes manifestações artísticas no cotidiano e também reconhecer a sonoridade, né, os sons, os elementos sonoros presentes nas palavras, nos textos, além de aprender a segmentar oramente palavras em sílabas, tá bom? Vamos lá, que eu quero começar a explorar esse assunto com vocês, mostrando o livro Diversidade, da Tatiana Beiling, que ela explora um pouco desse conceito. Quando a gente pensa em diversidade, crianças, a gente está falando de coisas diferentes, com características específicas específicas, com características próprias, eu convido você a se observar, a se olhar no espelho, observar suas características e observar as características dos seus familiares, né, e da sua mãe, da sua avó, das pessoas que fazem parte da sua família e pensar que mesmo sendo pessoas da mesma família, você consegue observar características diferentes. Isso porque cada pessoa tem uma especificidade, tem características próprias, isso faz com que as pessoas sejam diversas. E a diversidade, ela não está presente só nas características físicas, ela também está relacionada à cultura, né, ao modo de viver. Então, vão ter aí lugares, famílias em que vão ter costumes diferentes, religiões diferentes, comidas diferentes, comidas diferentes, vão acostumar, ouvir músicas diferentes de outras, tá? Tudo isso aí dentro desse conceito de que a gente está falando da diversidade, tá? Daqui a pouco a gente continua falando um pouco mais desse assunto. Agora eu quero mostrar pra você esse livro. Diversidade Patiana Belin Um é feioso Outro é bonito Um é certinho Outro esquisito Um é magrelo Outro é gordinho Um é castanho Outro é ruivinho Um é tranquilo Outro é nervoso Um é birrento Outro é dengoso Um é ligeiro Outro é mais lento Um é branquelo Outro sardento Um é preguiçoso Outro é animado Um é falante Outro é calado Um é molenga Outro forçudo Um é gaiato Outro é sisudo Um é moroso Outro esperto Um é fechado Outro aberto Um carrancudo Outro tristonho Um divertido Outro enfadonho Um é enfesado Outro é pacato Um é briguento Outro é cordato De pele clara De pele escura Um fala branda Outro dura Olho redondo Olho puxado Nariz pontudo Ou arrebitado Cabelo crespo Cabelo liso Dente de leite Dente de siso Um é menino Outro é menina Pode ser grande Ou pequenina Um é bem jovem Outro de idade Nada é defeito Nem qualidade Tudo é humano Bem diferente Assim Assado Todos são gente Cada um na sua E não faz mal Diversidade É que é legal Vamos Venhamos Isto é um fato Tudo igualzinho Ai, como é chato Então, criançada Gostaram do vídeo? Gostaram aí Dessa poesia Apresentada no livro De Tatiana Beilich Ela vai mostrando aí As diferentes 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 Personalidades Diferentes Características Das pessoas E reforça Que nenhuma Dessas características É uma qualidade Ou um defeito São características Das pessoas Que as tornam Diferentes Então Vocês vão observar Essas diferenças No físico Pessoas gordas Pessoas mais magras Pessoas baixinhas Pessoas altas Vai observar Características Diferentes Na personalidade Pessoas mais calmas Mais tranquilas Pessoas mais agitadas Nervosas Agora Eu vou mostrar Para vocês Um trecho Desse poema Tá? Vamos ler juntos Cada um Na sua E não faz mal Diversidade É que é legal Vamos Venhamos Isso é um fato Tudo igualzinho Ai Como é chato Então Vejam Essa Estrofe Do poema Em que vem Mostrando Para a gente Como que é chato Se tudo fosse igual Olha Esse verso Que diz assim Tudo igualzinho E em seguida Vem outro verso Que diz Ai como é chato Você já imaginou Como seria o mundo Se todo mundo Fosse igual Se tivesse Várias outras pessoas Iguais a você Exatamente Do mesmo jeito E ai Eu não estou falando De irmão gêmeo não Tá? Que tem A mesma aparência Não Eu estou falando Igual Em aparência Em personalidade E Todas as características Que falasse Como você fala Que fosse exatamente igual Assim como está mostrando Aqui nessas imagens Já pensou? Seria legal? Certamente não seria Porque a gente precisa Socializar E socializar com pessoas Diferentes Ter interações Trocar Experiências Conhecimentos Aprender com outras pessoas Aprender com a diferença Com a diversidade Das outras pessoas Por isso que Aqui nessa estrofe Nesse último E no último verso Está reforçando Que tudo igualzinho É muito chato Porque tudo igual A gente não aprende A gente não Se desenvolve Vendo tudo Sempre do mesmo jeito Agora Eu vou pedir Para você pegar O seu caderno Porque a gente Vai fazer Alguma Atividade de escrita E aí Eu vou pedir Para você Escrever No caderno Essa frase Cada um Na sua Cada um Na sua Escreva aí Essa frase No caderno O que Essa frase Está mostrando Para a gente Ela reforça Que As pessoas São diferentes Como eu Já falei Para vocês Cada um Tem uma característica Que o torna Único Particular E A gente Precisa Respeitar E conviver Bem com Essas diferenças Então Quando diz assim Cada um Na sua Não significa Que vai estar Todo mundo Separado Cada um Vai viver Isolado Separado Do outro Não Significa Que cada um Com sua característica Com sua particularidade Vale conviver Com os outros Respeitando Os outros Que estão ali Na sua Convivência Que tem características Diferentes Da sua Então Se por exemplo Você tem Uma Uma Religião Um costume Diferente Do seu colega Você Não pode Maltratar Ele Por conta Disso Tá Cada um Do seu Jeito Cada um Vivendo A sua Maneira Respeitando Tá Agora Escreva aí No seu Caderno Essa palavra Diversidade Diversidade Escreva aí E vamos ver Crianças Que a diversidade Está presente Em tudo A gente vai ver Diversidade Nas flores Nas plantas Cada flor Cada planta De uma cor De um tamanho De uma espécie Diferente Animais Até da mesma espécie Como esses peixes Que eu mostro aqui Para vocês Cada um De uma cor A diversidade Vai estar Nas pessoas Cada um Com uma Uma cor De pele Diferente Né Com um tipo De cabelo Uma textura De cabelo Diferente Traços Do rosto Diferente Alguns Com traços Mais finos Outros Com traços Mais grossos E a diversidade Ela foi muito Retratada Pelos artistas A gente Observa isso Em algumas Obras de arte Como essa aqui De Romero Brito Olha que imagem Linda Bem colorida Mostrando aí Ó Pessoas Diferentes O artista Brinca É isso Mostrando aí Rostos Com metade De uma De uma Forma Né Com uma cor Diferente Com uma maquiagem Diferente E a outra Parte do rosto De uma outra Maneira Olha essa Outra Arte aí Que é uma Uma Pintura Que está Aí na rua Você consegue Ver uma arte Na rua Que ela foi feita Pelo artista Eduardo Cobra Ó Mostrando aí Retratando aí Os indígenas Cultura indígena Veja também Algumas Artes Que mostram Diversidade Que estão aqui Na nossa cidade É no município De Feira de Santana São artes De grafite Que vocês Observem Nos muros Como essa aqui Olha A gente vai ver Uma Mostrando Né Pessoas Negras Com Características Uma outra Uma outra Um outro grafite Que mostra Indígenas Outro Que já mostra Agricultores Então Mostrando realmente Pessoas diferentes Com características Específicas Agora Pega aí O seu caderno Novamente Que a gente vai Escrever Algumas palavras Que começam Com as sílabas Da palavra Diversidade Então Diversidade Vamos analisar Antes de começar A mostrar essas palavras Vamos analisar Aqui essa palavra Diversidade Diversidade Vamos ver quantas vezes Você abriu a boca Para falar essa palavra Diversidade 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 Cinco sílabas É uma palavra Que tem cinco sílabas E a primeira é Diversidade Eu coloco aqui Para vocês Essa Essa palavra Que também tem Essa sílaba No começo Você escuta Esse som inicial Que é aqui Dinheiro Também Tem aqui Vermelho Que está Iniciada Com a sílaba Ver E A palavra Sino Inicia aí Com a sílaba Si Então escreva aí Essas palavras No seu caderno Agora A gente vai escrever A palavra Dado Que inicia Com a sílaba Dar E dedo Que inicia Com a sílaba Ver Então aí Foram algumas palavras Iniciadas Com as sílabas Presentes Na palavra Diversidade Agora Criançada Vamos ver Uma palavra Dentro da palavra A gente vê Aqui Que na palavra Diversidade Tem uma palavra Aqui dentro Que é essa aqui Que está destacada Idade Está vendo? Escreva aí No caderno Diversidade E vou ter aqui A outra palavra Aqui dentro Idade Com essas sílabas Que tem nessa palavra A gente também consegue Formar outras Olha só De Ver Então Usando as sílabas Que tem na palavra Diversidade Eu escrevo a palavra Dever Agora vamos escrever outra Ó Verdade 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 Escreva aí no caderno Agora vou mostrar Outra sílaba Formando outra palavra Ver E verde Então Usando as sílabas Da palavra Diversidade A gente conseguiu Escrever aí Quatro palavras A palavra Dever Palavra Ver Palavra Verdade E Verde Agora Criançada Eu vou pedir Para que você Faça um desenho Representando Diversidade A gente Viu ali Um pouco No poema Apresentado no livro De Tatiana Binnick E vi aqui também Algumas explicações Sobre esse tema Agora eu quero Que você faça Um desenho Representando isso A diversidade Que você vê Na sua família Na sua comunidade No município Você vai Representa aí O que você quiser Mostrando a diversidade Colore Pinta Para ficar bem bonito E faça uma foto Registre Para poder Compartilhar Com a professora Da sua turma Ela vai ficar Muito feliz Em saber Que você Está se desenvolvendo Está acompanhando As atividades Que são propostas Aqui Nas aulas Que fazem parte Do nosso Percurso pedagógico Agora vamos Retomar aqui O que nós Abordamos Durante essa aula Então hoje Criançada A gente falou Um pouco Sobre diversidade Sobre As diferenças Que a gente Observa Nas pessoas Nas características Físicas Nas características De personalidade Nas diferenças Em que a gente Observa Nos lugares Nos animais Nas plantas Que demonstram As características Específicas Particulares Que tornam Únicas E vimos Quanto é importante Respeitar Cada uma Dessas características É como diz Lá no poema De Tatiana Biling Cada um Na sua É isso? E aí A gente Conseguiu Escrever Algumas Palavras Aqui Que foram Usando As sílabas Que fazem parte Da palavra Diversidade E vimos E vimos E vimos Algumas Obras De arte Que Representam A universidade Inclusive Obras que estão Aqui no nosso Município Espalhadas Pela cidade Com Pelos muros Com Arte De grafite Eu espero Eu espero Eu espero que você Tenha aprendido Bastante Com essa Nossa Aula E tenha Conseguido A Aprender O conhecimento Para produzir Esse desenho Representando A diversidade Agora a gente Vai se despedir Tá Criançada Nos encontramos Na próxima aula Beijo grande Não esqueça De curtir O vídeo E comentar O que você Mais gostou Dessa nossa aula A gente vai Se despedindo Tchau